O livro propôs, já há vários meses, a ideia de termos um compromisso de equidade e investimento discutido anualmente aqui na Assembleia da República. Toda a gente conhece os pactos de estabilidade e crescimento que enviamos a Bruxelas todos os anos, precisamente para lidar com o problema do déficit. Agora, que o problema com o qual temos que lidar, e é um problema melhor com o qual lidar, é um problema de excedente, é justo que os portugueses que se sacrificaram para criar esse excedente, possam participar num grande debate público nesta casa e fora dela, acerca de em que é que vai ser utilizado esse excedente. Pagar a dívida, uma parte, atender à emergência social, outra, porque também é melhor, mais eficaz e mais barato para o Estado, como aqui expliquei, preparar o futuro, outra parte. O Governo, e aliás o Sr. Primeiro-Ministro disse-o no último debate quinzenal, respondeu, acho que pelo menos em parte, a essa pergunta do livro, com a proposta de criação do fundo de investimento, há uma pergunta técnica que é importante resolver, que é se a lei de enquadramento orçamental precisa de ser alterada, e sim, como e quando vamos fazer esse debate. Em segundo lugar, o Sr. Ministro das Finanças já disse, o próprio fundo de investimento público precisa de uma estrutura de governança que vai ser debatida aqui, e aviso desde já, imagino que todos os grupos parlamentares e partidos representais nesta Assembleia queiram dizer o mesmo, nós queremos participar desse debate, e porquê que esse debate não é incluído dentro do tal compromisso de equidade e investimento. Porque, Sr. Ministro, e com isto termino, se for de facto o Sr. Ministro que faz esta transição de Portugal passar a ser um país de excedentes regulares, nós teremos que utilizar esse tempo muito bem, até ao próximo alargamento da União Europeia que será determinado por razões geopolíticas e não económicas nem financeiras, que vem aí e que será muito provavelmente esta década, e a partir do qual Portugal terá uma inserção europeia e global completamente diferente. Este debate tem faltado no debate orçamental, mas espero que ao responder a estas perguntas possamos avançar nele. Muito obrigado, Sr.